E para melhorar a qualidade de vida, os mineiros também investem em paisagismo. O João de Barro não poderia ter escolhido um lugar mais agradável para montar o seu ninho. Hoje a Praça Floriano Peixoto, no bairro Santa Efigênia, esbanja beleza. Árvores centenárias, palmeiras imperiais e as azaleias dão o ar da graça. Outros espaços da cidade guardam verdadeiros oásis de puro verde. Parque das Mangabeiras, municipal, ecológico. Numa volta pelas avenidas, algumas também estão cobertas de árvores. É uma para cada dez habitantes, segundo a prefeitura. Muitas são antigas, foram plantadas na década de 20. Se naquela época, a capital mineira ficou conhecida como Cidade Jardim. Hoje o título se mantém mesmo com o avanço imobiliário. E pequenas atitudes podem contribuir para que o verde continue embelezando a cidade. Nesta escola, os próprios alunos são os vigias do meio ambiente. Nós plantamos, nós cuidamos, nós molhamos. É pela questão de educar mesmo, de tomar conta do meio ambiente. É de criar aquela conscientização que o que é nosso, o que a natureza nos dá, nós também temos que cuidar, preservar. Dizem que uma área sem verde é um espaço sem vida. E o ditado popular vale também para o lugar onde a gente mora. O jardim elimina boa parte do estresse do dia a dia. A pessoa tem ali uma atividade que ela pode estar mexendo, trabalhando. Música 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 Música